Tão divertido e irreverente quanto o próprio Silvio Santos é o povo do Auditório, que vira e mexe e nos presenteia com pérolas estafafúrdias. Então no vídeo de hoje, vamos relembrar os melhores e mais absurdos momentos da plateia do Silvio. Legal que o Auditório consegue juntar no mesmo universo o Império Romano e desenho animado. Quem foi que disse, até tu, Brutus? Falei que eu não ia levantar? Até tu, Brutus. Uma só por enquanto, duas por enquanto, duas. Quem falou até... Poupai? Hã? Poupai? O Poupai? É, ele pode ter falado, mas eu não ouvi. Até tu, Brutus. Júlio César. Júlio César acertou, Júlio César. Até tu, Brutus, meu filho. Aí quando uma pessoa vem com força, com vontade e muito empenho, a expectativa de uma boa resposta vai nas alturas. Qual é a capital da Itália? Quem sabe ganha 50. Ninguém sabe. Capital da Itália ganha 50. Brança! Hã? Brança! As pistas para descobrir a palavra eram essas aí. Continua dando? Continua dando. Não, deu, continua dando, não para de dar. Não olha para mim, então não tem nada a ver com isso. Ainda assim, como sempre, o auditório se supera. Pum! Hã? Pum! Ah, eu já não sei. Pê! Não, fala você. Chuchu na cerca? Chuchu aonde, na cerca? Na estrada? Telecena? Também na outra. É dízimo. Hã? Dízimo. Também não é. Sílvio Santos? Não, não sei. Também não é, fala. É dízimo. Hã? Dízimo. Eu não estou suportando mais. E frente a frente com o Sílvio, o nervosismo bate também, que às vezes as palavras mal conseguem sair. Deixa eu ver no auditório do Scaldas, no vídeo da música, vai de 50. Quando beijar a flor, pôs na sua flor. O que, meu bem? Quando beijar a flor, pôs na sua flor. Como disse? Quando beijar a flor, pôs na sua flor. Eu não entendi nada que você falou, como disse? Eu tô nervosa. Quando beijar a flor, pôs na sua flor. Fala pra fora. Quando beijar... Fala pra fora. Quando beijar a flor, pôs na sua flor. Fala pra fora. Pra fora. Caiu cinco euros. Quando beijar a flor, pôs na sua flor. Tu tá com ovo na boca? Aliás, a associação que o povo tem as mães de fazer é uma coisa que me impressiona. Perfume. Aqueles perfumes que... Champagne. E rio cena. Ó, perfume de gardênia? Não. 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 Paris? Quase isso, ali. É Sandon? Não. Gente, é difícil. Olha. Então, agora ficou difícil, né? Mas se tivesse um prêmio pra resposta mais estapafurdiamente genial do programa, essa aqui tava no pódio. Como é chamado o local onde o imperador Dão Pedro I levantou a espada? Foi em cima do cavalo dele. Aqui fala, como é chamado o local. Eu sabia que, como pode ser em cima do cavalo, é local. Se eu soubesse, eu tinha continuado a estudar o grito da independência. É o que eu tinha feito. Mas e aí? Aproveita que você tá cascando o bico com esse vídeo. Inscreva-se no canal. Não venta, dá uma chance pra gente. Não deixe também de curtir. E aproveita que com certeza já tá cascando o bico no vídeo. E deixa o seu gostei. E, claro, inscreva-se no canal do MetaTorne-se Noventista, que tem vídeos novos todos os dias, sempre às oito e meia da noite. Então, inscreva-se aí, combinado? Sim. Bom, o legal é que assistindo o programa, a gente aprende também um pouquinho de biologia. Animal, lago e réptil. Vamos ver. Hipopótamo? Hã? Hipopótamo? É um réptil e hipopótamo? Então não é, é um hipopótamo. Só no teu lago. Se liga, gata. Aqui, a criatividade na hora da resposta é de mais de oito mil. Qual é o nome que se dá à mulher que monta cavalo? Ninguém sabe. A mulher que monta cavalo, Tainara. Galopeira? Galopeira. Galopeira? Pioneira. E se o cavalo não fizer galope? Não sei. Pioneira. Não, não. Vai embora. Você não sabe nada. Vai. Foi num baile em Rascinción. Capital de Rascinción. Perguntas sobre geografia? Tem também. O nome de três cidades famosas dos Estados Unidos. Canadá, Nova York. Vem aqui, Canadá. Canadá e Nova York. Vai, vai, vai embora. Ninguém sabe. Três cidades dos Estados Unidos. Ninguém mais. Agora, agora. Aliás, nessa matéria, o povo é nota 10, viu? A maior ilha do mundo. China. Quem? China. Como? China. A China. A China é a maior ilha do mundo. Os chineses vão te bater. Vai embora. É uma brincadeira o que nós estamos assistindo. E se a geografia vai mal das pernas? Que dá um pouco de história. Qual foi o primeiro nome que os portugueses deram ao Brasil? Calma, 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 calma. Fala. Índia. Índia. Egito. Sou faraó, sou faraó. Ah, que tal um pouquinho de conhecimento sobre literatura? Qual é o nome verdadeiro da personagem Narizinho do sítio do Pica-Pau Amarelo? Essa aí, na semana passada, ninguém respondeu. Vale cem reais. Isabela Drummond? Meu bem, o nome verdadeiro da personagem Narizinho, quem é? Isabela Drummond? Quem é essa senhora ou senhorita que você acabou de falar? É a atora que fez. Quem? A Emília. Mas quem que ela é? A Emília. Sua vez. Quando você pensa que já ouviu de tudo, lá vem o povo surpreendido de novo. Como se chamava o ladrão brasileiro que usava uma lanterna? Ninguém sabe. Fala. Lampião. O Lampião. O marido da Maria Bonita. Vai embora, você não sabe nada. Aprendam agora a cantar o hino nacional. Ou quase isso. Marcela, se o penhor vai. Dessa é o condade. Já, bebê? Como é que é? Se o penhor de quê? Dessa é o condade, não é? Hã? Dessa é o condade, não é? Eu não entendi o que você falou. Se o penhor. Dessa é o condade. Dessa é o... Se o penhor. Dessa igualdade. Dessa igualdade. Conseguimos confiscar o nosso... Ah, você não tá avisado. Leva 20 reais só. Tá vendo? Mas calma que tem mais. Conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu reino. Ninguém sabe cantar o hino nacional. Vai embora. Vai levar 20. Em teu famoso céu. E sonho ilímpido. Mas e pra você? Qual foi o momento mais absurdo e hilário que rolou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha. Manda esse vídeo pra frente. E se você quiser uma parte 2 com mais melhores momentos da plateia do Auditório do Silvio, comenta aqui também que eu quero saber, tá? Eu vou deixar aqui o lado mais vídeos com momentos do Silvio Santos que marcaram a TV Brasileira pra você continuar a maratona no canal 90. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nojo aqui. E foi! Valeu!